Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, aqui é o Marcelo, hoje dia 13 de outubro de 2023 e olha só né, tanto de carro que tem aqui na praia, muita gente desceu aí pro feriadão os feriadão aí que era um feriadão prolongado ainda, que pena né, que pena que o tempo não colaborou muito, que pena que o tempo não ajudou, pois ia ser um feriado muito bom né, questão aí de pessoas na praia, questão aí do pessoal mesmo né, conseguir aproveitar bem, conseguir curtir bem aí a nossa querida praia grande, mas pelo visto né, chuva hoje, chuva amanhã, chuva também, no domingo né, no domingo aí com uma previsão um pouquinho melhor eu andando aqui pela cidade, observando, vi que tem muito carro né, muito carro aí, muita gente que veio mesmo pra cidade aí pra aproveitar né, dar uma descansadinha aqui na praia grande, mas principalmente aí, pra aproveitar o sol né, aproveitar o calor aqui na cidade, quando faz né, infelizmente aí, hoje não tá muito quente, mas é assim mesmo né, tem vezes que tem sol, tem vezes que tem calor, mas o que eu reparei é que tem muito carro, muita gente na cidade, e a tendência vai ser sempre essa né, na praia grande, feriado grande aí né, sempre tem bastante gente, sempre tem bastante carros, independente aí, de ter sol ou não, a gente acaba vendo que acaba acontecendo isso, e tá um super buraco aqui, na via né, e complicado viu, nem vou falar nada da Sabesp, que já falo tanto mal aí da Sabesp né, mas tá com um buracão ali na via, mas voltando aqui, tem bastante gente viu, tem muito carro, muita gente veio né, pra ver se ia conseguir aproveitar e curtir o feriado, a gente espera né, que amanhã melhore um pouquinho o tempo, que talvez aí né, no sábado aí melhore né, domingo parece que o tempo vai ficar um pouquinho melhor que hoje, de sábado, mas vamos aguardar né, vamos ver o que vai acontecer aqui, na nossa querida praia grande, mas eu queria dar uma voltinha aqui, mostrar pra vocês como tem bastante carro né, mesmo na Malé aqui ó, tá vendo, tem bastante carro, e tem muita gente na cidade né, infelizmente ainda, eles não vão conseguir aproveitar e curtir do jeito que queria, da forma que gostaria, mas, paciência né, a gente também queria muito sol, queria muito calor, mas, infelizmente aí, não vai acontecer né, não vai rolar sol e calor aqui na praia grande, tá bom? Mas é isso aí, todos tenham um ótimo dia, e não esqueça nada, deixa aquele like, curta, comenta, compartilha com os amigos, pra que a gente sempre consiga mostrar aí, as coisas que tem na praia grande, tá vendo, prédio que não tem estacionamento né, tá muito cheio, tá muito lotado aí, de carro, as ruas de maneira geral, tá bom? Mas é isso aí, um ótimo dia a todos, e até o nosso próximo vídeo.